Hoje, no Arte na TV, você verá seis tipos diferentes de mulheres. Uma delas é a Patricinha. Ai, eu tô me sentindo super legal, gente! Outra é aquela famosa moleca. E aí, cara, vamos jogar futebol hoje? Outra que você pode encontrar em sua vida é a famosa polcupano. Ai, meu vestido tá muito comprido hoje. E um vestidinho mais curto. Tem aquela também, que é a famosa hippie. Ai, esse ar tá tão puro. Ai, eu adoro ver os passarinhos voando pelo ar. Esse silêncio que me agrada tanto. Claro que você sempre deve ter passado pela emotiva. Ai, eu tava com tanta saudade de você. Fazia tanto tempo que eu não te vi. Ai, meu Deus. Eu fui que você sumiu desse jeito. Você é muito idiota. Como é que você desaparece desse jeito? Ai, eu sou portável. Você não quer mais nem olhar pra sua cara. E também a canivete suíça. Ai, amor. Eu já vou fazer o jantar, tá bom? Tevremos lasanha pro jantar, tá bom? Eu tô empurrando o neném. E também tô varrendo a casa e ainda conseguindo falar com você pelo telefone. Não perca. Toda semana, alguns títulos diferentes sobre o tema relacionado ao programa. Até lá. E aí